Um homicídio foi registrado na última sexta-feira, dia 22 de julho. Lamentavelmente, um jovem foi assassinado em Paracatu. Nós vamos saber melhor sobre este homicídio com o repórter Vilmar Júnior. Oi, Eucária. Boa tarde. Os policiais militares compareceram na rua João Paulo II, São João Evangelista. Segundo informações preliminares, dava conta de que teria ocorrido um homicídio. Ao chegar no local, as equipes constataram que a vítima Jean Thomas Ribeiros, de 20 anos, já havia sido socorrido e encaminhado ao pronto-socorro municipal, por terceiros. Contudo, segundo informações, Jean teria chegado ao hospital sem vida. Conforme levantado, a vítima encontrava-se na rua, em frente de sua casa, quando uma pessoa não identificada aproximou-se dele a pé e efetuou vários disparos, acertando Jean por cinco vezes na região do tórax. Levantamentos estão sendo realizados com o intuito de localizar e preender o autor. Nenhum familiar da vítima soube fornecer qualquer informação referente ao fato. A vítima possuía passagens por tráfico ilícito de drogas e a motivação para o delito está sendo levantada e não há suspeitos até o momento. Eu volto com você.